Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje o presidente em exercício Michel Temer vai receber as credenciais de novos embaixadores estrangeiros que vão atuar aqui no Brasil. Vamos conversar ao vivo com Paola Diorti, que traz as informações para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. Essa cerimônia acontece a partir das 15 horas aqui no Palácio do Planalto. O presidente em exercício Michel Temer vai receber credenciais de 12 embaixadores residentes em Brasília. As cartas credenciais são mensagens formais enviadas de um chefe de Estado para outro chefe de Estado previstas na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. E elas servem para que os embaixadores possam assumir oficialmente as suas funções no país. Entre os embaixadores presentes estão os do Bahrein, da Mauritânia, da Colômbia e da Argentina. E ao meio-dia, o presidente em exercício Michel Temer participa da cerimônia de sanção da lei que regulamenta o processo e o julgamento do mandado de injunção coletivo e individual. O mandado de injunção é um mecanismo que está previsto desde a Constituição, usado para quando a falta de uma lei prejudica o exercício de direitos fundamentais do cidadão. E agora há pouco o presidente se reuniu com o núcleo institucional do governo. O principal tema debatido nessa reunião foram as Olimpíadas e participaram dessa reunião os ministros da Casa Civil, das Relações Exteriores e a Advocacia Geral da União, entre outros. E o governo afirmou que as relações com o Congresso têm permitido dar andamento a projetos que preveem e que vão ajudar na recuperação do crescimento econômico do país. As 110 empresas estatais que existem no Brasil vão funcionar com novas regras. Isso vale também para companhias de economia mista como a Petrobras. É o que estabelece projeto aprovado no Senado que segue para a sanção presidencial. A cada ano as empresas devem divulgar balanços sobre os custos operacionais. Parlamentares, ministros e dirigentes partidários não poderão ser indicados. E os escolhidos precisam ter 10 anos de experiência no setor de atuação da estatal. O projeto das estatais traz vários elementos. Tem sido dada muita ênfase à questão da nomeação de dirigentes, mas o projeto não traz apenas isso. Ele traz também a instituição de várias regras de funcionamento das instituições de governança interna das estatais. Então, disciplina melhor o funcionamento dos comitês, atribui competências ao Conselho de Administração, aos comitês de auditoria. Há um conjunto de regras ali que são muito salutares. A Lei de Responsabilidade das Estatais é outro projeto aprovado depois que o Palácio do Planalto definiu como prioridade melhorar o diálogo com o Congresso Nacional. Outra matéria que começou a andar é a que amplia a participação de empresas estrangeiras no setor aéreo nacional. Essa participação passa dos atuais 20 para 100%. Aprovada pela Câmara, a medida provisória segue agora para o Senado. Traz mais competição, a possibilidade de investidores também estrangeiros participarem do mercado, trazendo aumento da capacidade. Nós esperamos que a partir desse movimento haja uma ampliação, inclusive, dos voos domésticos, dos voos regionais, que são mercados menos explorados. O governo do presidente em exercício, Michel Temer, espera aprovar ainda até outubro a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos vinculado à inflação. Se nós conseguirmos em 90, 120 dias, será quase recorde. Mas nós trabalhamos para... nós temos que aprovar este ano. Nós temos que aprovar este ano. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pré-estabelecemos de ajuste fiscal começa a ser imposto no dia 1º de janeiro do ano que vem. E Michel Temer agradeceu ao Congresso pela aprovação da Lei das Estatais. Segundo Temer, deputados e senadores estão unidos com o governo para tirar o país da crise. O Congresso Nacional está irmanado com o governo na convicção de que todos, em conjunto, devemos trabalhar para tirar o país da crise. E agora ainda, quando, num gesto altamente moralizador, quando o Senado enviou à Câmara o projeto que regulamenta, de uma maneira, digamos assim, moralizadora, a questão das empresas, das nomeações para as empresas estatais, a Câmara voltou na semana passada e ontem, ainda, portanto, quatro dias depois que chegou no Senado, o Senado Federal, de igual maneira, aprovou e já está aqui para a sanção presidencial. São medidas que revelam esta conjugação de esforços de todo o país na tentativa ou na convicção, mais do que simples tentativa, na convicção de que nós vamos sair da crise, não tenho a menor dúvida disso. E para reduzir o preço do feijão, que teve alta de mais de 40% nos últimos meses, o governo decidiu incentivar a importação do produto de países do Mercosul. O preço disparou por causa da queda na safra. O corredor do mercado chega a ficar vazio. Tem gente que vê o preço na prateleira e sai. Quem compra não está satisfeito com o preço do feijão. Eu achei caro, né, mas a gente tem que comprar mesmo, né? Os meninos não almoçam sem feijão, não. O aumento não foi pequeno. O preço do feijão disparou. Eu fico pensando nas pessoas, sinceramente, de classe mais baixa, como estão fazendo para comer? O que? A base da alimentação é arroz e feijão. O feijão nesse preço ninguém mais tem condição de comprar. Em entrevista nesta quarta-feira, o ministro da Agricultura disse que o aumento no preço do feijão é reflexo da perda da produção. A expectativa de colheita da safra atual é que seja 10% menor que as anteriores. O feijão é plantado em três safras no Brasil. A segunda safra que começou a plantar em fevereiro e que devemos estar colhendo agora sofreu uma frustração de em torno de 10% da área da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade de feijão. Então, nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%. E para diminuir o preço do feijão, o governo está incentivando os mercados a comprarem o produto de países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e a Bolívia, que por fazerem parte do Mercosul, estão isentos de taxas de importação. O estímulo que estamos fazendo é com as grandes redes de supermercados e também atacadistas para que eles possam buscar na América esse feijão para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio ou alguma coisa parecida, na questão do feijão no Brasil. Normalmente, nós não temos estoque porque feijão é um produto altamente perecível. E segundo o ministro da Agricultura, o governo também está preocupado com o preço do milho e anunciou medidas para barrar a alta no valor do produto. Subir os preços mínimos para fazer com que os produtores se entusiasmem em plantar mais, um volume maior na primeira safra e também criar uma condição de importação no segundo momento, no final da primeira safra, para que não possamos deixar o preço passar muito para cima também do razoável. Para diminuir o preço do feijão, o governo também anunciou que quer retirar impostos de outros países fora do Mercosul, como China e México. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Música Música Música